Tem volantão, multicampeão, liderança na mira do Internacional. Conforme a informação da colega jornalista Michele Silva, da Rádio Bandeirantes, o Inter voltou a procurar o volante Fernando. Pra quem não tá ligando o nome, é o jogador Fernando do Sevilha, com passagens por times como Porto, Galatasaray, Manchester City, um volante muito experiente, de muita imposição física, uma liderança, como eu falei, e multicampeão, ídolo no Sevilha. O volante tem contrato com o Sevilha até junho de 2024, mas já conseguiu uma rescisão amigável antecipada, ou seja, agora, no início do ano, em janeiro, já estará livre no mercado. Então o Inter fez uma consulta pelo jogador, uma sondagem pelo jogador. E esse já é um sonho antigo da direção do Internacional. Fernando já foi procurado outra vez pela diretoria do Inter, mas na ocasião ele não tinha interesse em sair do futebol espanhol, não tinha interesse em sair do Sevilha, clube onde ele é ídolo e multicampeão. Mas agora fica livre no mercado e tem sim o desejo de vir jogar no futebol brasileiro. E sim, é um líder nato, é um jogador de muita imposição física, não é à toa que está há 15 anos no futebol europeu, passando por grandes clubes, não é à toa também que é ídolo do Sevilha da Espanha, mas uma coisa me preocupa nesta sondagem e nesta possível contratação. Fernando tem 36 anos de idade, faz 37 anos em julho do ano que vem. Ou seja, é um jogador experiente, é um jogador multicampeão, é um jogador muito bom de vestiário, mas é um jogador que já não está nem de perto no auge da sua forma física. E sim, embora os 36 anos de idade, Fernando tem atuado, vem atuando em muitos jogos pelo Sevilha. Na temporada 22-23, por exemplo, ele atuou em 36 partidas, 29 como titular. É um número elevado, mas a gente tem que ver que o ritmo do futebol brasileiro é muito diferente. Ele atuou numa temporada inteira em 36 partidas. Somente o Brasileirão tem 38 jogos, sem contar Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O calendário do futebol brasileiro é muito apertado, são muitos jogos, são viagens muito longas. Então sim, eu sei que é um volante experiente, eu sei que poderia agregar muito em liderança, mas sinceramente este fator idade me preocupa, me incomoda. Ainda mais levando em conta, por exemplo, que o Inter já tem um outro veterano no meio de campo, que é o caso de Charles Arangues, que nesta temporada, inclusive, em praticamente todos os jogos precisava ser substituído. Arangues, que a tendência é de que jogue a Copa América no ano que vem, e aí nós vamos ficar dependendo, talvez, de um volante de 36 anos de idade? Repito, eu sei da qualidade do jogador, sei do histórico multicampeão do jogador, mas me preocupa o fator idade. Acredito que o Inter deva buscar uma peça, sim, à altura, inclusive de reposição, para o que tem hoje, mesmo tendo o Gabriel, que pode fazer ali de primeiro volante, mas também pode fazer de segundo, se precisar, embora não seja muito forte dele, mas o Inter precisa de jogadores, ao meu ver, mais jovens. Não estou aqui desmerecendo o Fernando, e repito, o Inter fez uma nova sondagem por ele, procurou saber mais informações, procurou saber do interesse do jogador, mas, de verdade, eu tenho minhas dúvidas se é uma boa opção para um calendário tão apertado, com tantos jogos, com viagens tão longas. E antes da gente continuar, um recado rápido, não pula, não pula, não pula. Peraí, se tu é colorado, gosta sempre muito bem informado, quer apoiar o jornalismo independente, considera se tornar membro do canal. Se tornando membro, tu tem acesso a um grupo de WhatsApp com diversos outros colorados, onde eu participo e onde eu largo informações em primeira mão por lá. Também, a partir de janeiro, terei lives com membros aqui no canal, ou seja, tu, se tornando membro, vai poder participar de lives aqui comigo para a gente trocar aquela ideia ao vivo sobre o nosso internacional. E vem muita coisa boa por aí. E tudo isso por um valor pequenininho por mês, somente 15 pilinha por mês. Caso tu opte em se tornar membro do canal, o link do grupo do WhatsApp está num link de publicação exclusivo para membros por aqui. E hoje também os colegas do site Revista Colorado informaram com exclusividade de que o Inter procurou Deverson. A informação foi confirmada pelo presidente do Cuiabá, de que o Inter fez uma sondagem pelo jogador. Não formalizou uma proposta, mas procurou saber maiores informações, se o Cuiabá tem desejo em vender o jogador, se o jogador tem desejo em sair do Cuiabá. Mas sim, o Inter demonstrou o interesse por Deverson, informação confirmada pelo próprio presidente do Cuiabá. Mas é importante ressaltar, não houve proposta oficial. O Cuiabá não quer perder Deverson, que é um dos principais jogadores do time. Inclusive, quer renovar o contrato do jogador por mais dois anos. Mas o presidente já deixou claro, se o Inter ou qualquer outro time quiser levar o Deverson, quiser tirar o Deverson de lá, paga os 20 milhões de reais de multa para tirar o atacante. E sim, eu sei que muitos colorados gostam do Deverson, eu também gosto, mas é loucura, sequer pensar em desembolsar 20 milhões de reais por Deverson. E também me causa uma certa estranheza, porque são linhas muito diferentes do que o Internacional parece estar procurando no mercado. Negocia com Alário, negocia com Borré, e procura informações sobre o Deverson, são atacantes de características muito diferentes. Mas fato é, houve sim a procura confirmada pelo presidente do Cuiabá. O Inter demonstrou interesse em Deverson, mas não seguiu adiante, não fez proposta oficial, parou por aí. Só para encerrar esse assunto de Deverson, se é para buscar o Deverson no Cuiabá, vai atrás do Damião. Jogador identificado com a camisa do Internacional, tem história por aqui e está livre no mercado, não exige pagar multa. Se é para buscar um jogador nestas características, nesta média de idade, Leandro Damião tem o melhor custo-benefício. E ainda falando sobre atacantes no Internacional, ontem André Cury concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha e falou sobre Borré, falou sobre Rômulo, mas também falou sobre um outro atleta que ele representa. Atleta que já está no Internacional, David. David está voltando de empréstimo do São Paulo. Como eu já falei por aqui, ele deve ser observado pela Comissão Técnica do Internacional, pelo técnico Eduardo Cudê e sua comissão. David, que veio para o Inter por 11 milhões de reais, a contratação talvez mais polêmica desta atual gestão do Internacional, e não mostrou para o que veio. Era destaque do Fortaleza, jogou muita bola por lá, a torcida do Fortaleza lamentou a sua saída, mas por aqui não conseguiu demonstrar bom futebol. Tá certo. Foi treinado por Cacique Medina naquela bagunça, teve um pouco dos olhares de Mano Menezes, e nada mais do que isso. E André Cury então confirmou que David se reapresenta no Internacional e fez uma promessa. Cravou o seguinte, que se a Comissão Técnica do Inter, se o técnico Eduardo Cudê der oportunidades para o David, na pré-temporada David não sai mais do Internacional. Esta foi a promessa de André Cury. Óbvio que o empresário vai valorizar o seu ativo. Mas repito, talvez seja uma boa dar uma oportunidade realmente para David no Campeonato Gaúcho. Embora o Inter queira ganhar o gauchão, e tenha que ganhar o gauchão, o momento de testar, o momento de observar, é ali. Não é em Copa do Brasil, não é em Copa Sul-Americana, não é em Brasileirão, em competições de maior nível técnico. Então se é para testar, se é para observar, acredito que vale a pena dar uma chance para o David com o Eduardo Cudê, e ver se ele se encaixa nas características que o treinador colorado quer. É um jogador de muita força física, e que, repito, lá no Fortaleza já mostrou bom futebol. E antes do término do vídeo, comenta aqui embaixo. O que é que tu acha de Davidson? Lembrando, o Grêmio também tem interesse no jogador. Nosso principal rival também já fez sondagem por Davidson. O que é que tu acha dessa procura do Internacional pelo atacante do Cuiabá? E David, merece ser melhor observado por Eduardo Cudê? Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, fica o convite. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.